O programa em revista está demais. Tiago Salvatico revela tudo sobre seu relacionamento com o Gugu e o que pretende fazer a respeito da famosa herança. Na verdade, embora eu possa saber, mas eu acho que o telespectador tem essa curiosidade de saber como é que era esse dia a dia, né? Essa posição. Você vinha muito ao Brasil? O teu coração, na tua cabeça, você acredita que foi exatamente o acidente que aconteceu dessa forma? E quando você conheceu o Gugu, né? Você já também falou sobre isso, mas pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, foi como aconteceu. Como aconteceu esse enlaço? O primeiro momento, como é que foi? Você pode participar pelos chats das redes sociais. É ao vivo, o Em Revista, a partir das 22h45. Vem comigo que o programa está demais.